Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Universo, espero que vocês gostem. Eu vou te mostrar bem resumidamente quais os signos melhores com cada signo, para você investir mais. Como é que é cada pessoa aí no seu relacionamento. Eu acho que a gente precisa parar para pensar. Eles costumam ser românticos, mas ciumentos para caramba. E ariano assim, pegou no pé, tchau. Gostam de viver grandes paixões, são os que mais vivem grandes paixões e nunca estão na rotina. Palavra-chave para ariano, comando e impulsividade. Cara, o ariano se ele gostar de você, ele fala, vamos, é na hora, cuidado né. Combina muito, olha, me até arrepia porque eu fui casada com um. Combina muito com libra e não combina com câncer, ponto. Pessoas de touro são fortes de temperamento, teimoso, materialista, porém, zelosos, carinhosos e super estáveis. Gosto também de relações que passam em segurança. Palavra-chave, fidelidade e menos ciúmes. Combina, amo escorpião. Nossa, touro escorpião, maravilha. Não combina com, dá uma olhada, com o próprio touro, com ares e com gêmeos. Criativos, cuidadosos, dispersos e ágeis. São inconstantes demais, falantes demais. Palavra-chave, dispersão no relacionamento e negligência. Combina demais com o sagitário e nem pensar com câncer, virgem e peixe. Nossa senhora. São ligados à família e ao passado. Blá, 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 blá. Protetores, simpáticos, receptivos. Quando amam, são carinhosos demais. Palavra-chave, doação, dedicação e uma coisa chata que é dependência. O cânceriano é dependente. Combina demais com o capricórnio. Não combina com o leão. Carismáticos, extrovertidos e criativos no amor. Seguros e otimistas. Palavra-chave, né? Egocêntrico, charme que ninguém aguenta e se destaca em tudo. Combina com aquário. Não combina com virgem, touro e capricórnio. Eu também fui casada com outro que era de leão. Nenhum combina comigo. Pelo amor de Deus. Pessoas do signo de virgem são observadoras, pacientes, prezam responsabilidade, são perfeccionistas, são muito inseguras em relacionamento e se entregam totalmente. Às vezes, caem muito do cavalo por causa disso. Palavra-chave, cobra menos. Critique menos e julgue menos o seu amor. Combina com peixes e zero com libra e leão. Pessoas do signo de livre são meigas, encantadoras, educadas, adoram agradar, conquistadoras, mas prezam pela sua privacidade. Não suporta a gente ciumenta. Verdade. Palavra-chave, indecisos e carentes. Combina com Ares e não combina com escorpião, nem a pau, hein? Ouvidos pelo tesão, pelo desejo, misteriosos, discretos, observadores, se entregam demais. É 880, tá? Uma relação amorosa. Pra você conquistar um cara de escorpião, você tem que investir na sensualidade. Palavra-chave, sensualidade, possessivo que dá dó e ciumento que dá dó. Combina com touro, óbvio, não combina com leão e nem com Ares. Costumam ser otimistas, simpáticos e inteiramente abertas. Gostam de viver novas experiências, traem demais, tá? E sempre ultrapassam os limites na parte amorosa. Não aceitam cobranças de jeito nenhum. E a vida deles, ninguém sabe. Palavra-chave, liberdade e simpatia. São simpáticos e livres. Ai, ai, ai. Combina com gêmeos, não combina de jeito nenhum com câncer e peixes. São calmas, seguras, estáveis, responsáveis, pacientes. São reservados e se apaixonam. Meu filho, um homem de capricórnio, muito prazer, vamos casar com ele. Bem assim. Palavra-chave, analítico, possessivo e obriga que você seja muito atencioso com ele. Combina demais com câncer, é óbvio. E não combina com leão, sagitário e Ares. Independentes, intelectuais, livres, estabanados e contraditórios. Costumam ser atraídos por pessoas inteligentes. Palavra, independente, fiel, frio, racional. Combina com leão, não combina com capricórnio e peixe. Precisam ser aceitos e sentem-se facilmente abandonados. A verdade é o seguinte, o pisciano quer o quê? O cavalo branco e o príncipe. Fica difícil, hein, negra? Sabe quando? Never. Piscianos odeiam ser tratados de maneira rude. Mas na hora da sedução, são extremamente sensuais. Sua emoção é afloradíssima. Palavra-chave, carente demais e dependente demais. Combina com touro, câncer e capricórnio. Não combina com aquário e gêmeos. Gostou? Dá um like e se inscreva aqui no nosso canal da Universo. Tchau, tchau.